Eu queria ter mais gente aqui do SEBRAE para explicar, afinal, uma entidade importante. Queria muito dizer, criada há muitos anos, em grande parte, graças ao esforço do meu irmão, Pedro Cascais. A CIDADE NO BRASIL Oi, o Grupo Operativo é daqui, de Curitiba? É. E o que ele faz, exatamente? É uma assessoria de recursos humanos. Oi? Uma assessoria de recursos humanos. É uma ONG? Não. Uma empresa privada de recursos humanos. E onde é que encontra a operativa em Curitiba? Na Rua Desembargador Mota, 2023. Poderia repetir? Bem alto. Rua Desembargador Mota, 2023. E o telefone? Telefone 3, 225, 38, 23. Pode repetir bem devagar. 3, 225, 38, 23. Obrigado. E dão apoio a quem procura uma colocação no mercado de trabalho. Tem custo para o aluno? Não. Paga nada. Seu nome como é? Silvana. Oi? Silvana. Obrigado, hein? Bom dia para você. Obrigado.